Olá pessoal, tudo bem? Em um dos meus últimos vídeos eu falei com vocês sobre a importância de aprender inglês em inglês. E agora a gente vai conversar um pouco sobre como fazer isso, porque falar pra fazer é fácil, né? Existem algumas possibilidades pra você fazer isso. Digamos que você decide aprender inglês por você mesmo e você quer aprender inglês em inglês. A ideia seria você buscar fontes nas quais não haveria tradução, ou seja, você vai buscar canais do YouTube nos quais eles não falem português no meio das aulas, você vai buscar filmes sem colocar legenda em português. Parece difícil, eu sei. Você é iniciante, você está começando e você fala Poxa, eu não vou entender nada. Mas tudo é uma questão de paciência, disciplina e estratégia. Então a dica seria a seguinte, você, digamos que você decide aprender através de filmes sem legenda. Então você vai fazer um sistema no qual cada palavra que você identificar dentro do filme, você vai repetir, sem tradução, sem nenhum suporte do português. Apenas repetir. E aí você vai entendendo em qual contexto aquela palavra vai aparecer. E assim isso vai ficando cada vez mais óbvio para você. Se você for procurar no YouTube, você deve procurar explicações de vocabulário sempre dentro do inglês e nunca buscando traduções. Ou seja, tudo que você aprender, você vai copiar a vida de uma pessoa que nasceu naquele país que fala inglês. Você vai aprender como se você não tivesse uma língua para te dar aquele apoio, você não tivesse uma língua materna. Possibilidades para aprender para quem está afim de investir um pouco mais. Você pode buscar um professor particular ou você pode buscar uma escola de inglês que ensine em inglês. E para você ter certeza que essa escola realmente ensina em inglês, você já começa pelo teste de nivelamento. Se a escola te nivelar em português, é porque não é o lugar certo para você. Busque escolas que já fazem desde o teste de nivelamento até todo o processo de aula, todo o material didático, tudo em inglês. E o professor particular é a mesma coisa. Busque um professor particular que não recorra para o português quando ele não conseguir explicar alguma coisa ou outra para você. É melhor você sair da aula sem entender aquilo naquele momento do que você entender aquilo através de uma tradução. O resultado de aprender inglês em inglês, como vocês vão ver no outro vídeo que eu apresentei para vocês, é que vocês vão ficar fluentes muito mais rápido. Então, no começo vai ter muito esforço, mas vale a pena. Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal para assistir mais vídeos como este. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau! Subscreva-se no canal, ou seja, se inscreva no canal. Tchau, tchau!